Olá rapaziada beleza tudo certo com vocês a ser bem-vindos de volta ao canal aqui no nosso querido Lego Lost World para começar aqui agora o terceiro filme tá certo a gente já fez aqui ó todo toda a história aqui do segundo filme e agora o terceiro filme que eu não lembro qual que é o primeiro capítulo da local de pouso não lembro aqui com certeza não é Eric Crabber também não é eu acho que é local de pouso é com certeza local de pouso então bora lá local de pouso vou aqui para o jogo livre vamos lá primeira parte a gente tem seis miliquits para localizar e a segunda parte temos dois miliquits e ainda tem ó um dinossauresco que ainda falta a gente descobrir aqui nessa primeira parte Beleza rapaziada então vamos fazer essa primeira fase que vai ser agora toma ah deixa eu ver vou pegar o Eric Crabber aqui ó toma eu aposto que não sabia disso eu aposto que sim vão ver vou ver que vai rolar aqui Beleza Aqui eu preciso chegar para uma mulher Não sei se Alex vai Opa Tem uns bichiscos ali Aqui é um Dilophosaurus Então Me dá O Dilophosaurus Lógico Volto Toma Montei Opa, estamos indo bem Segundo o Breaker Light aqui Beleza Segurar aqui Aqui Toma Aí garotinho Quebrar tudo Boa Mais aqui Toma Acho que eu já tinha pego Já Precisa que era o Minikit Olha ali, tem um bagulho de cheirar ali Aqui Ó Vamos lá Boa Cheguei Oh é Toma Caraca Já estamos detonando aqui na primeira parte Já Quebrar tudo Nossa Os Dilophosaurus são bolados para quebrar tudo Toma 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 Beleza Boa Boa Ae Garotinho Que vai ser Caraca Tem uma par de Comp ali Ó Vocês já viram o barulho aqui né Vixe Maria Vai dar ruim ali Vai dar ruim ali atrás hein Então beleza Vamos vir aqui Quebrei Aqui Boa Me dá alguém aqui Atira aqui Pronto Bom 1 de 3 Agora me dá o Dr.Gwent Não Dr.Gwent Isto Quebra aqui Vamos lá Pediu Eu já tinha pego essa porra aqui, mas beleza Vamos continuar aqui Toma Boa 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 Eu preciso do O nosso amigo Nick Van Owen Boa 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 Eu preciso de alguém Orar o time O time tem o óculos Oh, é! Show! Toma! Eu tô achando vários aqui, hein? Opa! Toma! Toma! Beleza! Vou terminar de pegar aqui os trem aqui. Ate já. Vai ali o outro bagulho. Vamos lá, que esse aqui eu preciso pegar todas as moedinhas. Preciso fazer 100% nele. Eu não fiz o último alter. É uma moedinha de mil ali, ó. Boa! Mais um bagulho pra pegar ali. Tá, beleza aqui. Opa! Mais um bagulho aqui. Toma! Mais! Boa! Mais um minikit. Sai! Toma! Toma! Sai, diabo! Sai, diabo! Sai do chato, velho! Beleza! Agora eu preciso do time aqui pra passar ali por baixo, ó. Peraí aqui. Deixa eu só pegar esses baratos aqui, ó. As moedinhas. Tem mais. Toma! Boa! Boa! Ó, tamo quase na metade das moedinhas, hein. Gostei. Certo, pegar agora na primeira parte. Na segunda parte, não dá pra pegar muita, não. Aí. Aí. Pega aí. Isso, tu. Eita. Agora eu passo ele por baixo. Vai! Aqui, vai ter que ser a Alex. Toma. Vambora, Alex. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah! Ah! Oh, Nelson! Gostei! Ah! Não! O time! O time já tá aqui. Ah tá, tá virando lá. Cadê? Tô aqui. Show, 8. Acho que já pegamos todos, se não me engano. Eu não lembro. Agora tem que só fazer o bagulho da missão aqui. Cadê o bigode? Aqui ó. Vamos lá. Oi. Agora me dá o oi. Pera aí. Ó. Olha lá ó. Peguei o bagulho de dinossauro ali. Tá, já tem dia pra pegar ela. Puxou e vem aqui do lado? Vamos fazer alguma coisa aqui ou não? Vamos fazer tudo aqui? Acho que não tem nada aqui não. Deixa eu pegar só as moedinhas pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vamos pegar tudo. Escorreguei. Vamos embora. Ae. Toma. Vamos lá. Nossa, pega as moedinhas. Isso. Aqui. Ah tá. Preciso... Não. Fica aí. Doutor Gwent. Ae. Ae. Cavucar aqui ó. Vamos fazer uma escadinha de uma passagem de osso. Ae. Caraca. Ele não fica direto no tiozinho lá. O. 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 A gente vai consertar isso aqui. Não que precise. Ae. Quer dizer não. Não, irmão. Do lado aí. Vambora bigode. Arruma essa bodega aí. Não, não, não. Ah, 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 ah. Boa! Boa! Pode quebrar aqui? Alto! Alto! Opa! Nossa! Vamos lá! Boa, Dr. Grant! Pera aí que eu já sei o que tem que fazer ali! Calma! Vou quebrar tudo primeiro! Vou pegar a magia! Boa! Deixa eu cortar aqui! Vamos! Vou quebrar isso aqui! Boa! Boa! Agora deixa eu virar o... Puta! Preciso virar o bigode! Porra, meu irmão! Você caiu tudo mesmo, João! Nem subiu! Filha da puta, hein! Gustavo, cara! Subi! Olha onde eu tô! Vai lá! Agora vai! Viado, vai! Vai, diabo! Deixa eu dar a boa, velho! Você é burro! Segura essa bodega aí! Vamos lá! Boa! Puxa aí! Boa! Puxa aí! Pera aí! Sai aí, diabo! Ai, diabo! Rui! Travou ali, velho! Consegui entrar ali? Só pegar... O bagulho aqui? Deixa eu só virar uma mina? Aqui... Isso é ele! Gostei! Toma! Like! Vamos lá! Boa! Gostei, gostei! É só empurrar esse trem aqui! Calma! Minha forte, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui! Que eu tenha perdido! Deixa eu ver... Tá aqui... E aqui embaixo? Tá aqui embaixo eu já fui... Eu fui aqui no meio... É... Eu não sei... Acho que terminou tudo! Porque agora é tipo uma perseguição, se não me engano! Nós temos que sair daqui! E aí é a hora que dá ruim! Vamos ver! E o outro cara? O Cooper é um profissional! Ele sabe se cuidar! O Cooper é um profissional! Ele sabe se cuidar! É o Cooper! Quem tem um telefone satélite? Eu! Quem tem um telefone satélite? Ah, cara! Quem tem um telefone satélite? Aão! Quem tem um telefone! Dei uma perseguição! Eu não vou perder o Minikit, tenho certeza! Aão! Aão! Aplausos Ai, diabo, ruim. Não era. Beleza. Ah, não, ali, um miniquite. Ai, perdi. Vou ter que refazer essa porra lá, nessa segunda parte. Tudo do lado direito. Beleza. Eu lembro que ficou tudo do lado direito. É só ficar do lado direitão. Na fase inteira. Ai, diabo. Caraca. Corre, diabo. Bom, acho que eram só dois miniquites que estão faltando, eu acho. Vou ter que refazer essa parte. Que merda. Está na hora de você explicar, Sr. Kirby. Bom, não completamos aí desse nível inteiro, né? Tem que refazer a jogada. Pelo menos nessa última parte aí. Vamos lá, né? 100% aqui, ó. Mas vão faltar dois miniquites. Caraca, hein? Que dinossauro essa aqui te liberou, hein? Coritosauro. Que bichesca esse dinossauro. Esse é um dinossauro mais bolado, velho. Então, vamos voltar para a ilha e vamos refazer essa última parte só, beleza? Tá, local de pouso. Jogo livre. Fogo do espinossauro. Vambora. Se eu pudesse pegar dinossauro, velho. Aposto que não sabia disso. Eu não lembro se a primeira que a gente passa está no chão. Eu acho que está no chão a primeira que a gente passa. Bem do lado direito. Aí a segunda é depois que a tela, tipo, vira. É uma cutscene. No meio da perseguição ali. Eu acho que era. Ó, vamos lá, né? Tô aqui, ó. Do lado direitão. Ó o bandido. Ó oi é. Boa. Conseguimos. Vou esperar até ela virar de novo. Ficar do lado direito a vida inteira aqui, ó. Foda-se. Tô bem aí. Aí. Agora vai mudar de posição, ó. Fica do lado, do outro lado da tela. Isso. Aê. Aê. Eu cair. Desse ladão. Fica aí. Aê. Eu perdi, velho. Não acredito que fazer de novo. Merda. Pensei que eu tinha que pular, velho. Eu pulei. Que merda. Que bosta, hein? Vai, meu filho. Vamos, 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 vamos. É, segunda parte é demorada, hein. Vamos pular aqui. Droga. Mais uma vez, velho. Caraca, velho. Que burrice. Só falta não ter que pular. Tem que ter um negócio meio esdrúxulo. Mais um. Ó, de novo, né? Última vez, hein. Se eu não conseguir agora aqui com vocês, eu pego fora do vídeo. Também não vai ser... Aposto que não sabia disso. Não é que eu errato da hora. Que provavelmente vai acontecer agora. Não sei. Vamos ver. Aí não parecia que eu ia pegar, né? Isso aí. Vamos. Vamos, não é que eu ia abadido, né? Vai, fora Vai Vai, vai Para o outro lado, meu irmão Isso, fica aí Ae, garoto, conseguimos Não precisava de pular, não Agora é só finalizar a fase Oi, Alson Vai, fora Vai Acabou a fase louca, cacete Vai Foi Agora sim Dez miliquites Agora sim pode colocar nível completo Beleza, quase quatro milhões e meio de moedinha Ae, garotinho Agora vai dar quatro milhões e meio Não foi ainda Caralho Mais um miliquit Miliquit não Golden Brick Agora sim, ó Dez Tudo completo Gostei Vamos ver se tem alguma coisinha aqui Tranquilha para a gente fazer aqui no começo Não sei, tem alguma coisinha aqui? Aqui é o local de pouso, deve ter alguma coisa Vamos pegar o negócio aqui, ó Pega um bagulho para pegar Cadá o Ed? Vai Aqui, ó Ah, é aqui, ó Peguei a achar três ovos, é isso? Vamos ver se a gente consegue achar Bom, o primeiro estava aqui, né? Deixa eu trocar aqui para o... Ah, não aguente Vamos ver Deixa eu pegar uma coisinha aqui Vamos lá Salvei o cara aqui, ó Trabalhador em perigo Sem querer Eu fiz um bagulho aqui Toma Porra, cadê o ovinho? Eu peguei só um ovinho, ó Será que tem aqui? Acho que eu não vou conseguir subir de volta Consigo? Puta, tem um head brick ali, ó Vou precisar pegar, pera Não, não 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 sei, meu irmão Tá fedido Troca para... Olha ele aí Aí, ó Pronto, pula na merda aí Aí, achou um ovitius Gostei Vamos lá, pegar o ovitius Guardinha de mil ali Ah, tem outro bagulho aqui, ó O que é que vai ter aqui? Essa menina geme, né? Gostoso, Zara-Rime Eu gostei Vamos ver aqui, ó Isso aí? Uma coisa? Não Deixa eu ver E pra cá Será que tem alguma coisa pra cá? Não, acho que não Deve ter alguma coisa ali Perto do avião Deve ter alguma coisa ali Nesse ovinho aqui, não é possível Aqui Ah, não Aqui, ó Fazer uma fase ali Eu só vou ver o cara Onde é esse aqui, ó Acho que é aqui, ó Preciso pegar o dinossauro Vou ver os raptor Pronto Vamos ver Espera aí Vai pra cá Aí Vem aqui, ó Aê Mano, que era God's Break? Eu queria achar Eu quero o God's Break Eu quero o God's Break Eu quero o ovo Será que vai estar aqui? Eu não tô vendo nada aqui Ó, vamos tentar ir lá No bagulho do avião Só sei que tá fedido, meu irmão Pula aí Caraca Filho da puta, hein Ó, vamos lá Ó, tá achando o último ovinho ali Tá aqui Tá aqui Aí Porra, tá uma crente que tinha uma ovinha ali No bagulho que o dinossauro cheirou ali Posso pegar alguma coisa aqui? Não Tá, me dá o doutor Grant Que tem um bagulho pra ele cavar aqui Cadê ele? Aqui Vai, doutor Grant Achou o ovinho! Gostei Só levar agora Ó, acabou, né? Aí Então é isso aí, rapaziada Essa foi a jogatina de hoje Vou voltar com vocês no próximo vídeo Pra continuar aqui a nossa missão aqui De fazer todas as fases E depois platinar o jogo Então se você não conhece o canal Ou não tá inscrito lá Se inscreve no nosso canal do YouTube Que vai ter seu gameplay por lá Beleza? E depois vai ter Lego Avengers, hein? Depois desse jogo Então, rapaziada Valeu Falou Um beijo, ó Fui